Continua adorando o Senhor, não deixe que se vá a Sua presença, Senhor Tu és o nosso amado Jesus. Ó Senhor, nós somos o povo a quem o Senhor libertou. Nós somos livres, nós somos livres de todo o mal, somos livres do pecado, Pai, o pecado que nos aprisionava, Pai, a lei que nos julgava, Senhor. Nós podemos descansar em Ti, Jesus, Te adoramos e clamamos para que o Senhor venha. E venha amado, venha amado, venha amado o nosso. Ó Senhor, precisamos sentir o Seu poder. Ó Senhor, em Ti ainda há um lugar para nós, escondidos debaixo de Suas asas. Ó Senhor, vem amado, vem amado o nosso, precisamos sentir o Seu poder. Vem amado o nosso, cumpra em mim o Teu querer. Ainda que a terra, ainda que a terra se mude e os montes se abalem. Há um lugar em Deus, pra mim, Senhor. Há um lugar em Deus, pra mim, Senhor. Vem amado o nosso, precisamos sentir o Seu poder. Vem, vem amado o nosso, cumpra em mim o Teu querer. Vem, vem amado o nosso, cumpra em mim o Teu querer. E nós nos rendemos. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem. Há um lugar em Deus, pra mim, Senhor. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem. Há um lugar em Deus, pra mim, Senhor. Há um lugar em Deus, pra mim, Senhor. Há um lugar em Deus, pra mim.